O candidato à reeleição ao governo do estado, Eduardo Leite, do PSTB, cumpriu agenda na região metropolitana. O tucano caminhou com apoiadores e almoçou com empresários em Viamão. Depois esteve em Gravataí, Cachoeirinha, onde também foi às ruas, ao lado de correligionários. Vieira da Cunha, do PDT, também esteve em Gravataí para uma caminhada com eleitores. Depois o político partiu para o norte do estado, onde participa de um ato de campanha em Espumoso. Vicente Bogo, do PSB, dedicou o dia a agendas internas. Ele recebeu, na sede do partido, integrantes da Grampal. Edgar Preto, do PT, foi às ruas de Porto Alegre. O petista promoveu caminhadas nos bairros Azenha e Rubemberta, onde entregou materiais de campanha, visitou comerciantes e conversou com a população. À tarde, o candidato participou de uma carreata junto ao senador Paulo Paim. Roberto Argento, do PSB, também foi às ruas da capital, mas na Zona Sul, onde marchou com apoiadores no bairro Restinga. Já o candidato do novo ao Palácio Piratini, Ricardo Jobim, visitou o centro administrativo dos hospitais da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Luiz Carlos Reins, do PP, concedeu entrevistas a emissoras de rádio e televisão da capital e depois partiu em carreata pelas zonas sul e leste da cidade. O candidato Onyx Lorenzoni, do PL, não divulgou a agenda desta quarta-feira.